Esses sacerdotes fizeram um acordo, inclusive com os gregos, para criar uma nova linhagem real, que são os rasmoneus. Eles criam uma nova linhagem real. E essa linhagem real, que tem influência estrangeira, tem influência grega, sobretudo, tanto é que a gente vai ver esse problema, vai explodir no tempo do Novo Testamento. Um rei figurativo posto lá em acordo com os gregos. Os gregos foram benevolentes em deixar... Não, vamos colocar lá só para manter a linhagem davídica, a linhagem pura. Você vai falar no seu curso de Zacarias, eu sei que você vai falar do Zorobabel e todo isso. Você vai falar desse pessoal todo. Mas a ideia, basicamente, é manter esse pedigree. E a revolta dos macabeus é uma revolta que se dá por uma situação... A elite grega profana o espaço sagrado deles, e aí essa revolta de onde a gente tem a festa do Hanukkah se origina dessa revolta dos macabeus. Então, se você quiser entender mais sobre isso, visita, dá uma leitura no livro de macabeus, em qualquer bíblia católica você vai encontrar essa história. É bastante interessante. Obrigado. E aí